Olá! Nesta semana, resumimos para você o que foi notícia na fisioterapia e na terapia ocupacional. Mais uma força da sociedade se une aos esforços para a defesa das conquistas da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. No último dia 14, o Conselho Nacional de Direitos Humanos aprovou e publicou uma recomendação ao Ministério da Saúde para que suspenda os efeitos da nota técnica 11, que introduz no Brasil a nova saúde mental. Na recomendação, o CNDH afirma que a proposta é incompatível com a Política Nacional de Saúde Mental e que qualquer alteração deve ser precedida de amplo debate da sociedade. Na última sexta-feira, dia 15 de março, o vice-presidente do Crefito III, doutor Adriano Conrado Rodrigues, cumpriu a agenda em Brasília, no Congresso Nacional, para dar continuidade às ações do Conselho, iniciadas em fevereiro e que tem por objetivo garantir a manutenção das conquistas da lei da reforma psiquiátrica, ameaçadas pela nota técnica nº 11 do Ministério da Saúde. Foram visitados os gabinetes da deputada Érica Cocay, do deputado federal Abouane e da senadora Mara Gabrilli. Tanta dor. Foi com dor, mas foi com luta, com esperança, com determinação, que nós construímos essa reforma psiquiátrica e o assujeitamento dos manicômios. Nós vamos lançar a frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica, em defesa da luta antimanicomial e a gente vai dizer que para os manicômios o Brasil não volta. Continuando as ações em Brasília, ainda no dia 15 de março, a deputada federal Érica Cocay esteve reunida com o doutor Adriano Conrado Rodrigues, vice-presidente do Crefito 3 e também com representantes do COFITO, do Conselho Federal de Psicologia, do Conselho Federal de Serviço Social e do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Na reunião, foram definidas as datas para as ações que irão concretizar o relançamento na Câmara dos Deputados da Frente Parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Confira a matéria na íntegra na descrição do vídeo. Esta semana, o presidente do Crefito 3, doutor José Renato de Oliveira Leite, esteve em Brasília para mais um plantão da CAP do COFITO. Na semana, a comissão esteve com deputados para construir a estratégia sobre projetos a respeito do Simples Nacional, a quiropraxia, de criação de novas profissões e também EAD na graduação nas áreas da saúde. Ouvimos o presidente sobre o acompanhamento de projetos de interesse das profissões no Congresso neste momento em que a Casa se mobiliza e organiza as estruturas da nova legislatura. Esta semana, fomos convocados novamente pela Comissão de Assuntos Parlamentares do COFITO. Visitamos o Congresso Nacional no intuito de iniciar novas parcerias. Afinal de contas, mais de 50% do Congresso Nacional foi renovado. Muitos deputados, muitos novos senadores. E o momento é esse, de articular novas parcerias, iniciar novos projetos, reviver alguns projetos que foram enterrados que precisam ser ressuscitados e, obviamente, tentar barrar alguns projetos que não sejam de efetivo interesse das nossas profissões. E a CAP está aí, atuando 100%, com muita vida, com muita vitalidade e, certamente, com grande atuação no cenário nacional em prol das nossas profissões de fisioterapia e de terapia ocupacional. Lembra que, há algumas semanas, noticiamos que o CREFITO 3 estava à procura de 2 mil inscritos que ainda estavam atuando com a licença temporária de trabalho vencida? Pois é, o CREFITO recebeu uma denúncia e confirmou a atuação irregular de uma dessas pessoas com a LTT vencida. Acontece que a atuação com licença temporária vencida é considerada uma infração grave. Tanto que a Procuradoria do CREFITO 3 encaminhou pedido de investigação criminal ao Ministério Público, enfatizando que a atuação com a LTT vencida recai na clandestinidade. E a localização da LTT vencida atuando na clandestinidade não é a única notícia da fiscalização do CREFITO 3. Mais três falsos fisioterapeutas foram identificados pela equipe de fiscais, atuando em clínicas de São Paulo e de Campinas. Com esses, já chega a 10 o total de casos de exercício ilegal da profissão encaminhados em 2019 ao Ministério Público para a realização de investigação criminal. Na semana passada, falamos sobre o edital de concurso público da Prefeitura de Tatuí, que apresentava a carga horária para fisioterapeuta acima do previsto em lei. Esta semana, a Prefeitura adequou o edital de vagas para fisioterapia em 30 horas semanais, conforme a Lei 8.856, de 94. O CREFITO 3 está sempre de olho em editais de concursos para fisios e teós. E aconteceu também esta semana a plenária de número 423. No total, foram julgados três processos éticos. E você já sabe, se tem plenária, tem dica. Confira! A partir da aprovação do projeto de lei do deputado Heráclito Forte, fica determinada a presença do fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva durante 24 horas. Essas são dicas importantes, especialmente para você que é coordenador dos serviços de unidades de terapia intensiva, pois são problemas recorrentes de processos éticos julgados em nossa plenária. No dia 16, aconteceu a 5ª Jornada de Especialidades Fisioterapia Traumato-Ortopédica em Ribeirão Preto. O evento reuniu profissionais e acadêmicos da fisioterapia e discutiu, dentre os vários temas específicos da especialidade, a importância da associação e recomendação de qualidade para a valorização profissional. E no dia 27 de março, vai acontecer o 2º Circuito de Orientação do Crefito 3. O evento vai inaugurar o Espaço do Profissional, localizado na Sede 2 do Crefito 3, em São Paulo. O 2º Circuito irá tratar sobre saúde suplementar, empreendedorismo e marketing. Em março, os profissionais têm 5% de desconto para pagamento integral da anuidade. O Crefito 3 ainda oferece aos profissionais oportunidade para pagamento integral da anuidade 2019, com desconto sobre o valor total definido pelo Cofito. E o boleto para pagamento da anuidade do Crefito estará disponível somente no site. E nesta semana, estreou a primeira edição do Você Sabe? Novidade do Crefito 3 para acadêmicos e profissionais. A proposta dos vídeos é esclarecer as principais dúvidas sobre temas que envolvem conselho e profissões que são recebidas pelas redes sociais do Crefito 3. E você, já conferiu? E esse foi mais um resumo da semana. A gente se vê na próxima. Tchau! As notícias do vídeo estão listadas na descrição. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe nas redes sociais e se inscreva em nosso canal.